Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, bem descansados, né, vindo desse feriado merecido, com um dia tão lindo de sol, espero que tenham tido um bom dia das crianças, um dia da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E vamos lá, então. Gostaria de dar, então, bom dia oficial, mais uma vez em nome da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e do Projeto Esporte Brasil. Antes de dar alguns recados e passar a palavra ao professor Adroaldo, eu gostaria de lembrá-los, tá, que em breve eu enviarei a palavra-chave e o link para o Google Forms. Então, hoje, o nosso terceiro módulo será com o professor doutor, recém-doutor Júlio Melo, tá, ele falará principalmente dos critérios e das normas para nós identificarmos as crianças com risco à saúde e consideradas dentro da categoria de desempenho, considerando os testes do PROESP, certo? Queria lembrá-los que essa aula ficará à disposição durante uma semana até o próximo domingo, certo? E pode ser vista e junto da aula estará, então, o link do Google Forms e também a palavra-chave que será liberada em breve, tá? Ficaremos, então, junto com o professor Júlio durante uma hora, onde ele apresentará a sua aula e depois teremos uma hora de bate-papo com o professor Júlio e com o professor Adroaldo Gai. Então, eu gostaria, mais uma vez, que vocês fossem muito bem-vindos. Gostaria de lembrá-los que visitem o site da Sociedade Brasileira, conheçam a revista da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e também visitem o site do PROESP, as redes sociais, Instagram, Facebook. Nós temos lá as teses, dissertações do nosso grupo, alguns vídeos, então, é bem legal, tá? E assim como também promovo aqui a oportunidade de associarem, de se associarem na nossa sociedade, que tem representado muito bem a atividade física no Brasil. Pessoal, muito obrigada. Eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa, por favor, enviem mensagens que eu vou sempre cuidando. Passarei, então, a palavra ao professor Adroaldo Gai para que ele dê bom dia a vocês e depois seguimos, então, com a apresentação do professor Júlio. Muito obrigada a todos, mais uma vez, e um beijo muito grande. Pai, por favor. Bom dia a todos. É com grande satisfação, novamente, que nos encontramos, né? Para dar continuidade ao nosso curso. Eu deixo o meu abraço fraterno. E nesse dia da criança, também aproveito para comunicar que eu recebi um presente, né? Da minha filha. A minha filha está grávida, né? Então, eu vou ser avô pela segunda vez. E esse é um motivo de muita alegria, também. Nesse dia, eu sou senhora aparecida e dia da criança. Então, eu passo a palavra para a Annelise e para o Júlio e vou ficar aqui aprendendo com vocês mais um pouco sobre essa história tão bonita e que me enche de orgulho, que é a história do nosso Projeto Esporte Brasil. Já lá se vão 26 anos de uma bonita e longa caminhada. Então, uma boa semana a todos e vamos ao trabalho. Bom, eu vou deixar que o professor Júlio está presente. Júlio, por favor, tu podes compartilhar a tua tela, tá? Vou deixar que tu faça as tuas devidas apresentações de recém-doutor, que é um orgulho, né? Para o nosso grupo de pesquisa. E qualquer coisa, Júlio, eu estou aqui, tá? E tu vai nos chamando, se precisar de algum apoio. E, pessoal, qualquer dúvida, podem, por favor, colocar no chat, que eu estou sempre de olho para ajudá-los. Muito obrigada. Júlio, por favor, compartilha a tua tela. Eu acabei de compartilhar, só confirma para mim, por favor, se... Ah, deu, agora deu. Aham, está aqui. Até o slide, está bom, então. Está tudo certo, Júlio. Bom curso, pessoal. Muito obrigada e aproveitem muito. Até daqui a pouco. Um abraço a todos. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Bom dia, professor Adroaldo, professor Annelise, que vão estar aqui comigo também na aula. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, ao curso de aptidão física relacionada à saúde, desempenho motor e rendimento esportivo do Projeto Esporte Brasil e da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Para mim, um motivo de muito orgulho poder participar desse curso, desse primeiro curso de aperfeiçoamento da sociedade, e poder estar contribuindo com o meu grupo de pesquisa, o grupo que me acolheu já há tanto tempo e que, ao longo dos anos, a gente vem fazendo alguns trabalhos muito interessantes e que espero que possamos explicar um pouco e contemplar as dúvidas que possam surgir na hora que a gente vai utilizar os dados do Proesp. Ou seja, depois que eu aplico a bateria, o que eu faço? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. É entender e construir uma certa autonomia para interpretar os dados após a aplicação dos testes. Então, por isso que o título da nossa aula é Entendendo as Normas e os Critérios do Projeto Esporte Brasil. Bom, como a professora Annelise falou, eu sou recém-doutor, fiz meu mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano dentro do grupo Projeto Esporte Brasil. Fui orientado pelo professor Adrualdo Gaia. Um pouco do que foi a minha tese de doutorado vai estar na aula de hoje, porque nós trabalhamos com algumas normas para a classificação da aptidão física relacionada à saúde, relacionada à saúde óssea. Então, a gente vai acabar falando um pouco sobre o meu trabalho. E fico à disposição. Espero que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês. Vou deixar também os contatos ali depois nos slides para caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, então, dando início à nossa aula, vocês, nas primeiras aulas, já compreenderam que o Projeto Esporte Brasil tem três ferramentas, basicamente, que são interligadas. O nosso site, que é onde a gente faz cadastro, que é onde a gente digita os dados, tem os relatórios. Um conjunto de testes e de medidas para fazer a avaliação das crianças e dos adolescentes. E aqui embaixo, um conjunto de normas e critérios para fazer a classificação desses resultados. Essas três ferramentas, elas estão interligadas. A primeira ferramenta, que é o conjunto de testes, vocês tiveram a aula, o professor Miguel, no módulo anterior, no módulo dois. A aula de hoje vai tratar aqui das normas e critérios. E a próxima aula vai tratar do nosso site e de todas as informações que nele contém. Então, a gente vai se centrar aqui nas normas e critérios. Bom, vocês já identificaram na aula do módulo dois, na aula anterior, que a nossa bateria de testes, ela possui uma divisão e ela é composta por uma série de equações e testes de aptidão física que formam o conjunto de aptidão física relacionada à saúde e um conjunto de testes de aptidão física que formam o construto aptidão física relacionado ao desempenho motor. Então, a partir desses testes, nós temos a possibilidade de identificar algumas capacidades físicas e também algumas estimativas de excesso de peso, de gordura visceral, a partir das equações e das variáveis antropométricas. Bom, dito isso, a gente pensa, bom, mas e depois que a gente aplica a bateria de testes? O que nós fizemos com os resultados? Nós temos lá centímetros, nós temos lá metros, número de voltas, nós temos estatura, massa corporal, e o que nós podemos fazer com esses dados? Os resultados brutos, como a gente chama. Bom, a gente pode ter uma estimativa de saúde das crianças? A gente pode classificar o desempenho das crianças? Ou ainda, a gente pode discriminar jovens com características de atletas? Bom, as três perguntas são o que vão dar o norte na nossa aula. Como que nós utilizamos os resultados para ter uma estimativa de saúde dos jovens, para ter uma classificação de desempenho, e para utilizar as análises discriminantes para identificar jovens com características de atletas? Bom, a gente vai dar início com a aptidão física relacionada à saúde, que elas vão ter mais ou menos, é sempre essa semelhança aqui, quando vocês acessarem o manual do Projeto Esporte Brasil, vocês vão sempre perceber que as tabelas, elas têm mais ou menos essa característica. Logo em seguida, nós falaremos sobre os critérios de desempenho, motor. Então, elas vão ter mais ou menos essas características. E, por fim, nós falaremos sobre as equações para discriminar atletas ou jovens com características de atletas. Vamos por partes. A gente dá início falando sobre aptidão física relacionada à saúde. Bom, primeiramente, é importante a gente entender que aptidão física relacionada à saúde, na perspectiva do Proesp, ela possui, atualmente, três divisões, embora uma delas ainda não esteja no manual, e sairá no próximo manual assim que nós lançarmos no início do ano. A primeira divisão, ela se trata de aptidão física relacionada à saúde cardiovascular. Por quê? Porque são capacidades físicas que possuem relação com alguns indicadores de saúde cardiovascular de crianças e adolescentes, como, por exemplo, pressão arterial, colesterol total, HDL, LDL, glicose, triglicerídeos, proteína C-reativa, a própria síndrome metabólica, que é a união desses fatores de risco e alguns outros. Então, esse vai ser o primeiro divisão. A segunda, nós chamamos de aptidão física relacionada à saúde musculoesquelética, que são capacidades físicas que possuem uma relação com dor lombar, alteração de equilíbrio sagital pélvico, lesão ligamentar, alterações posturais. E, recentemente, nós incluímos aptidão física relacionada à saúde óssea, que são capacidades físicas que possuem uma relação com a densidade mineral óssea e o conteúdo mineral ósseo. Todas essas subdivisões, elas fazem parte do que a gente chama de aptidão física relacionada à saúde. Bom, vocês vão ter uma aula específica para isso, mas caso vocês queiram identificar cada uma dessas subdivisões e os trabalhos do qual elas derivam, que eu vou falar um pouco sobre eles, vocês podem acessar o nosso site e na próxima aula vai ter mais detalhado isso, só quis deixar aqui registrado, que a gente tem na aba publicações e na aba teses e dissertações todos os trabalhos que, como aqui no nosso site diz, dão a base teórica para a gente organizar e para a gente formular o manual de medidas e testes do Projeto Esporte Brasil. Então, fiquem à vontade para navegar pelo site, ter acesso às teses, às dissertações, aos artigos científicos publicados em periódicos, então vocês podem ficar à vontade para ter acesso ao material. Bom, a gente dá início a falar sobre a aptidão física relacionada à saúde cardiovascular. Primeiramente, a gente tem a aptidão cardiorrespiratória, que é a capacidade do consumo de oxigênio e a capacidade de permanecer em atividades ou em algum exercício físico de forma a não ficar estenuado e manter por algum longo do tempo. Primeiramente, é importante a gente saber que a aptidão cardiorrespiratória, ela tem uma forte associação com diversos fatores de risco e com diversos fatores de proteção às doenças cardiovasculares e é a capacidade física mais investigada dentro da área da saúde, dentro da área da aptidão física relacionada à saúde e já há muito tempo. O, digamos, teste padrão ouro para se verificar a aptidão cardiorrespiratória é o teste de corrida com o ergoespirômetro. Entretanto, como a gente, em vários ambientes, como, por exemplo, a escola, nós não temos a possibilidade de utilizar testes padrão ouro para fazer essa avaliação, foram criados os testes de campo. É uma adaptação do teste padrão ouro que possui uma forte relação com os resultados do teste padrão ouro. Então, esses testes de campo, nós temos, por exemplo, o teste de corrida de nove minutos aqui na perspectiva de criança e adolescente. O teste de nove minutos foi o primeiro teste que o Projeto Esporte Brasil adotou e depois passou a utilizar o teste de corrida e caminhada de seis minutos a partir de uma série de estudos de validação que eu vou mostrar para vocês. E aí, bom, nós estamos utilizando o teste de corrida e vocês viram já na última aula como que se organiza o teste de corrida de seis minutos. Mas e depois? Quando eu tenho os resultados em metros? Bom, os primeiros estudos que foram realizados para identificar os pontos de corte foi um estudo a partir da tese do professor Gabriel Bergman, onde se identificou em 1.370 crianças e adolescentes que realizaram o teste de nove minutos e depois realizaram as medidas de pressão arterial. Bom, a partir daí também teve uma parte das crianças e das adolescentes que também realizaram a análise sanguínea. Então, foram identificados alguns fatores de risco que são relacionados à saúde cardiovascular. Esses fatores de risco são colesterol total, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. E a partir de um procedimento chamado análise de curva ROC, que é um procedimento estatístico que nos permite identificar pontos de corte e a acurácia de alguns testes para identificar pontos de corte com uma sensibilidade, com uma especificidade adequada, se foi realizado a construção e a identificação dos pontos de corte. Então, aqui nessa tabela, vocês conseguem identificar os pontos de corte para os meninos e os pontos de corte para as meninas. Esses pontos de corte, eles apresentaram um equilíbrio entre sensibilidade e especificidade adequados. Portanto, foram adotados no manual do Projeto Esporte Brasil. E também, importante falar, estratificado para a idade. Então, para meninos de cada idade, para meninas de cada idade também. Como esse era um dos primeiros trabalhos sobre pontos de corte, é importante que se diga que foi feita uma análise de identificação se a acurácia desses pontos de corte eram melhores, iguais ou piores em relação à população brasileira com os outros pontos de corte que nós tínhamos disponíveis para fazer a classificação. Como, por exemplo, do Physical Best, como, por exemplo, do Fitness Gram e como, por exemplo, os que o Proesp anteriormente usava, que era o percentil 20. Ou seja, abaixo do percentil 20, nós tínhamos como risco à saúde. Foi o primeiro critério que foi utilizado. Então, esses pontos de corte, a partir desse estudo, foram os que obtiveram os melhores valores de acurácia, tanto para meninos quanto para meninas. Então, a partir daí, se identificou a primeira tabela. O estudo do professor Gabriel utilizou na sua amostra crianças de 7 a 12 anos. E a partir desses valores foram identificados valores de percentil em cada idade e cada sexo. Para que isso? Para que nós pudéssemos, dentro do banco do Projeto Esporte Brasil, que na época já tínhamos mais ou menos 50 mil dados de crianças e adolescentes, nós pudéssemos identificar, a partir desses percentis, os valores de ponto de corte para as outras idades. Bom, a partir daí, nós tínhamos uma tabela completa de pontos de corte relacionados à saúde cardiovascular para aptidão cardiorrespiratória. E quando nós fizemos a mudança do teste de 9 para 6 minutos, foi feito um teste de validação desse teste de corrida e caminhada de 6 minutos. Então, a partir disso, 96 crianças de 10 a 14 anos realizaram o teste de 6 minutos em um dia, em outro dia realizaram o teste de 9 minutos, em um outro dia avaliaram a aptidão cardiorrespiratória pelo ergoespirômetro, fizeram análise do padrão ouro. Então, foram algumas variáveis identificadas, como o VO2 médio, o VO2 máximo e o limiar ventilatório. Esse trabalho, dicas de passagem, é o trabalho de mestrado do professor Tiago Lorenzi. Então, a partir daí, foram feitas análises de correlação e de regressão linear, para a gente poder identificar se esses três testes, o padrão ouro, o teste de 9 e o teste de 6 minutos, tinham relação entre os seus resultados. Bom, e se identificou que existia uma forte relação entre os resultados em metros do teste de 6 minutos com o indicador de VO2. Bom, a partir desses resultados, a partir de correlações altas e mesmo ajustando para variáveis como peso corporal, mesmo ajustando para variáveis como estatura, nós observamos valores de correlação altos. E a partir daí, foi então adotado o teste de 6 minutos. E se sugere esse teste por conta de ser um teste simples, de fácil compreensão, que permite sua aplicação em diferentes estruturas físicas e apresentou uma alta relação com o consumo máximo de oxigênio. ou seja, nós conseguimos reduzir o tempo do teste que é benéfico, uma estratégia benéfica para a educação física escolar, por exemplo, a gente aplicar um teste de 6 minutos ao invés de 9 e é um teste que possui uma correlação muito forte com o consumo máximo de oxigênio e pode ser utilizado perfeitamente. Bom, e a partir daí, então, foi feita uma análise de relação, de correlação para identificar os critérios, para classificar os resultados do teste de 6 minutos. Bom, e a partir daí, então, nós temos a nova tabela, que é a tabela mais recente do manual, mais recente do Projeto Esporte Brasil, de classificação dos metros do teste de 6 minutos. Entretanto, para várias pessoas que ao longo dos anos vinham utilizando o teste de 9 minutos e continuam a preferir o teste de 9 minutos para poder ter uma linha temporal dos seus dados, muitas vezes, no site do Projeto Esporte Brasil, a tabela com os pontos de corte do teste de 9 minutos ainda está disponível, embora não esteja no manual, no site é possível encontrar. Bom, e o que que significam, então, esses valores? Esses valores em metros para meninos e para as meninas, para cada idade, eles indicam que quando um menino ou uma menina está abaixo desse valor, existe uma chance aumentada de essa criança ou adolescente desenvolver ou apresentar algum fator de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão, como colesterol alto, como os outros que eu já citei. Ou seja, uma criança abaixo desse valor, essa interpretação é importante, uma criança abaixo desse valor não significa que ela está doente ou não é da forma correta, pedagogicamente correta, um professor falar para o pai da criança, fiz o teste de corrida e seu filho está com doença cardiovascular. Não é essa forma de interpretar, a forma correta é ao longo do tempo, se a criança permanecer abaixo desses valores, é bem provável que ela tenha uma chance alta de desenvolver doenças cardiovasculares, assim como desenvolver sobrepeso, obesidade, que são os fatores de risco quando se tem uma baixa aptidão cardiorrespiratória. Bom, o índice de massa corporal é a segunda variável que engloba a aptidão física relacionada à saúde cardiovascular. Aqui eu já vou conseguir passar um pouco mais rápido, porque o procedimento ele é o mesmo, embora é importante a gente sempre salientar que o índice de massa corporal ele é uma equação utilizada há muito tempo como medida para identificação de crescimento, identificação de excesso de peso, de estado nutricional, e que embora não seja uma avaliação precisa de composição corporal, de percentual de gordura, quando a gente utiliza em grandes grupos, o índice de massa corporal ele é uma medida que pode ser extremamente útil, que é de fácil aplicação no ambiente escolar, num clube, numa escolinha de esportes, enfim, e há muito tempo vem sendo utilizado, inclusive com os dados do Projeto Esporte Brasil, nós temos alguns trabalhos demonstrando as tendências temporais de baixo peso, de excesso de peso, de obesidade em crianças e adolescentes brasileiros. Bom, além disso, além de ser utilizado como uma medida populacional, o índice de massa corporal há muito tempo também vem sendo estudado e possui relações com os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E aqui ficam alguns trabalhos que podem ficar disponíveis para vocês, também eu posso enviar por e-mail. Bom, o processo para calcular os pontos de corte foram os mesmos, a gente teve crianças com o índice de massa corporal avaliado, com a pressão arterial avaliada e que realizaram coleta sanguínea, os fatores de risco foram identificados, colesterol total, pressão arterial sistólica e diastólica e a partir da análise de curva ROC foi realizado o cálculo dos pontos de corte. Bom, os pontos de corte para o índice de massa corporal foram calculados então dos 7 aos 12 anos, como vocês já acompanharam, os valores dos pontos de corte foram identificados como os com melhor acurácia em relação à população brasileira, quando comparados a outros pontos de corte para o IMC que são muito utilizados também na literatura, esses pontos de corte em relação à classificação de zona de risco e zona saudável tiveram uma melhor acurácia. Então, com o mesmo procedimento foram identificados os valores de percentil desses pontos de corte no banco de dados do Projeto Esporte Brasil e a partir disso então identificado a estimativa dos pontos de corte para as crianças de 13 a 17 anos. E o que que esses pontos de corte então vão significar no índice de massa corporal? Da mesma forma com aptidão cardio. Valores acima dos pontos de corte são considerados zona de risco à saúde. Valores abaixo são considerados zona saudável. E o que que isso significa? Bom, crianças na zona de risco ou adolescentes na zona de risco eles têm uma chance aumentada de desenvolver algum tipo de fator de risco ou até mesmo uma doença cardiovascular. a chance é mais alta em crianças acima do ponto de corte do que abaixo do ponto de corte. É por isso que o Proesp utiliza a nomenclatura zona de risco e zona saudável. Justamente por conta que ser uma zona de risco à saúde não significa uma zona de que está doente ou que possui algum problema específico. bom e no último manual do Proesp que foi o manual publicado em 2016 e agora vai se manter no próximo de 2021 nós adotamos também a medida da razão cintura e estatura por se tratar de uma medida antropométrica muito eficaz para avaliação da gordura visceral e em crianças e adolescentes a razão cintura e estatura se mostra como um importante indicador de saúde cardiovascular relacionado à obesidade relacionado ao excesso de peso. Bom a partir de alguns estudos nós identificamos que havia na literatura alguns pontos de corte que poderiam ser adotados pelo Proesp então a razão cintura e estatura não foi realizada pelo mesmo procedimento de cálculo de curva rock nós adotamos o ponto de corte proposto pelos autores MacCartney e Aschon então esses pontos de corte foram calculados a partir de uma população desde a infância até a vida adulta e foi identificado que por conta das razões de crescimento por conta do crescimento contínuo das pessoas um ponto de corte fixo entre razão de estatura e cintura seria adequado e teve uma acurácia bastante boa para identificar o excesso de gordura visceral então se estabeleceu uma razão cintura e estatura de 0.5 ou 0,5 então esses valores indicam e foram adotados pelo Proesp esses valores indicam que abaixo de 0,5 nós temos uma zona saudável de aptidão cardio de razão cintura e estatura que está relacionado a aptidão relacionada à saúde cardiovascular e valores acima de 0,5 por exemplo 0,51 já são considerados zona de risco à saúde então como nós tínhamos a mesma perspectiva dos pontos de corte do Proesp em zona de risco e zona saudável o Proesp adotou esse valor então quando a gente faz a avaliação da estatura da criança da cintura e calcula a razão entre a cintura e a estatura a gente tem um valor por exemplo 0,45 0,52 nós podemos classificar da mesma forma embora se a gente utilizar o site como vocês verão na próxima aula vocês já terão esses resultados classificados no próprio relatório que o site do Projeto Esporte Brasil ele nos informa bom e aí nós entramos na saúde músculo-esquelética a saúde músculo-esquelética ela também foi realizada com procedimentos muito semelhantes aos procedimentos da saúde cardiovascular os trabalhos que deram origem aos pontos de corte foram os trabalhos de mestrado doutorado conduzidos pela professora Adriana Lemos e também foram relacionados a alguns outros trabalhos já publicados como esse que está no slide trazendo a associação de alguns testes de aptidão física com fatores de risco a escoliose ou a hiperlordose lombar como eu vou mostrar para vocês e a partir também desses resultados foi feito a realização de uma validação do teste de sentar e alcançar sem a utilização do banco de Wells que foi conduzido pelo professor Rodrigo Moreira e aqui o principal trabalho que deu origem a esses pontos de corte como eu comentei com vocês foi a tese de doutorado da professora Adriana Lemos bom então a gente inicia com a flexibilidade o teste de flexibilidade inicialmente pelo Proesp foi realizado com o banco de Wells eu vou mostrar algumas imagens para vocês depois passamos a utilizar o teste sem o banco bom a dor lombar não específica a hiperlordose e o próprio desvio sagital pélvico são problemas músculo esqueléticos que afetam a criança e o adolescente que possuem uma relação muito forte com a flexibilidade e com a força localizada do núcleo do corpo de musculatura abdominal musculatura paravertebral então esse teste de flexibilidade ele possui uma relação com esses indicadores de saúde além de ser uma existiu uma associação com outros indicadores que não foram testados pelo Proesp mas que alguns estudos mostram como de dores articulares por exemplo e de próprio indicadores de dor na coluna bom o teste inicialmente utilizado era o teste de sentar e alcançar com o banco de Wells como vocês estão observando na imagem e os pontos de corte identificados foram realizados a partir do estudo da professora Adriana Lemos então uma amostra de 698 escolares de 7 a 17 anos realizaram o teste de sentar e alcançar com o banco realizaram também o teste de sentar e alcançar sem o banco de Wells e a partir daí foram feitas então análises de correlação e de regressão para se identificar a relação entre esses testes bom como que se se deu essa relação foi uma relação muito forte uma correlação acima de 0,80 o que mostra que realmente os resultados com o banco e sem o banco tinham uma forte relação entre eles o que nos garantia indicar que não era necessário utilizar o banco de Wells por conta disso então se adotou o teste de flexibilidade sem o banco como vocês viram já na última aula e esse teste sem o banco ele permite que professores em qualquer escola que não tenha condição de comprar o banco possa realizar o teste vocês já viram que o procedimento ele é simples com marca no chão ou uma uma fita adesiva a gente consegue fazer a marcação para realizar o teste então ele é de fácil acesso ele permite a aplicação em diferentes circunstâncias em diferentes estruturas de escola e ele tem ausência de material ou seja sempre a escolha da adaptação dos testes e dos próprios pontos de corte que o projeto Esporte Brasil utiliza são pensando na perspectiva de facilitar o acesso dos professores a esses testes e a esses pontos de corte essa sempre é a o que mais pesa na hora de escolher entre um teste e outro obviamente que respeitando como eu estou mostrando para vocês os resultados as análises e o valor científico que os pontos de corte que os testes têm bom a partir daí então foram realizados um estudo com uma grande amostra 787 escolares que realizaram o teste de sentar e alcançar com o banco sem o banco e que realizaram um questionário adaptado que identifica dor lombar que identifica hiperlordose e fizeram também uma análise de avaliação postural essa análise de avaliação postural principalmente para se identificar o desvio sagital pélvico então esses foram os fatores de risco dor lombar alteração do equilíbrio sagital pélvico e a partir de então depois de todas essas adaptações foi realizada a análise de curva rock como vocês já acompanharam nos slides anteriores e nós podemos identificar os pontos de corte tanto para meninos quanto para meninas em cada uma das idades esses pontos de corte atualmente estão no manual do projeto esporte Brasil e lembrando sempre que o novo manual a gente está revisando alguns pontos de corte a gente está realizando alguns estudos para cada vez melhorar mais a acurácia dos pontos de corte poder trazer para vocês as informações necessárias para utilizar no ambiente escolar clubes escolinhas enfim aonde vocês queiram utilizar a bateria de testes do ProSBE bom e o importante também que foi feita uma análise para identificar se esses pontos de corte tinham melhores ou piores valores de acurácia em relação a outros em relação a população brasileira e esses pontos de corte eles tinham valores ótimos e em relação aos outros melhores para serem utilizados em crianças e adolescentes do Brasil então da mesma forma valores do teste de flexibilidade sem o banco representam que valores a crianças com valores acima do ponto de corte estão numa zona saudável de flexibilidade valores abaixo do ponto de corte possuem alto risco ou alta chance de desenvolver problemas relacionados ao desequilíbrio sagital pélvico e a dor lombar da mesma forma foi utilizado o teste de força e resistência abdominal esse teste é realizado em um minuto a quantidade de abdominais em um minuto e é um teste que há muito tempo vem sendo utilizado em outros países também como indicador de dor lombar em adultos inclusive em crianças e adolescentes como indicador de saúde musculoesquelética e com relação inclusive com os próprios valores de flexibilidade bom a partir daí no mesmo trabalho da professora Adriana foi realizado a avaliação postural o questionário e o teste de abdominal bom a partir dos fatores de risco que nós já identificamos e da análise de curva ROC foram identificados então os pontos de corte para o teste de abdominal em um minuto para meninos e meninas de cada idade lembrando salientando que esses pontos de corte em relação a outros de outras baterias de teste também tiveram os melhores valores de acurácia em relação à população brasileira indicando que os pontos de corte do teste de um minuto indicam que acima do ponto de corte a criança está numa zona saudável e abaixo do ponto de corte a criança está numa zona de risco que possui alta chance de desenvolver algum tipo de problema musculoesquelético principalmente desvio sagital pélvico e dor lombar bom e aí a gente chega na última parte da aptidão física relacionada à saúde que é a saúde óssea recentemente esse trabalho fez parte da minha tese de doutorado nós identificamos os testes de potência de membros superiores testes de arremesso de medicina e bol e o teste de velocidade corrida de 20 metros como testes que possuem uma acurácia e que possuem uma relação muito forte com os indicadores de saúde dos ossos então eles passaram a ser incluídos na na conjunto chamado aptidão física relacionada à saúde nós realizamos alguns estudos de revisão e alguns estudos de associação que demonstraram que capacidades físicas como a potência muscular e como a velocidade elas possuem uma relação muito próxima com indicadores de área óssea de densidade mineral óssea e de conteúdo mineral ósseo e a partir dessa relação prévia nós testamos os testes nós testamos a acurácia dos testes de corrida de 20 metros de arremesso de medicina e bol salto horizontal e o teste de agilidade a partir da análise de curva rock para identificar os pontos de corte para relação com relação à saúde óssea bom e nós identificamos que teste de corrida de 20 metros e o teste de arremesso de medicina e bol eles possuíam associação forte e a curácia suficiente para calcular os pontos de corte considerando a densidade mineral óssea da coluna e da pélvica que são regiões importantes quando a gente considera a saúde dos ossos e a partir daí então a partir da análise de curva rock foram identificados os valores para crianças de 6 a 11 anos meninos e meninas de ambos os testes nós estamos na primeira fase a gente ainda pretende passar os pontos de corte para valores percentílicos para poder fazer o mesmo procedimento que os outros pontos de corte e identificar os pontos de corte em todas as idades e esses valores eles vão ser disponibilizados agora já no novo manual que vai ser publicado no início de 2021 bom e o que que esses valores indicam que crianças acima dos valores em centímetros ou abaixo dos valores em segundos ou seja crianças mais potentes e crianças mais velozes possuem uma zona saudável em relação à saúde óssea crianças no arremesso abaixo do ponto de corte e na velocidade acima do ponto de corte ou seja menos potentes e menos velozes estão na zona de risco para uma baixa massa óssea ou seja a baixa massa óssea é um indicador de saúde óssea então nós temos na mesma perspectiva zona de risco e zona saudável bom e agora a gente entra na aptidão física relacionada ao desempenho motor aqui nós temos uma outra perspectiva na hora de analisar os dados vocês observaram que na aptidão física relacionada à saúde a construção dos pontos de corte e a perspectiva de analisar os dados é sempre em zona de risco e zona saudável por ter uma relação muito próxima com os indicadores de risco a diferentes componentes da saúde do ser humano a aptidão física relacionada ao desempenho motor ela significa que essas capacidades físicas consideradas como desempenho motor possuem uma relação com capacidades funcionais com a performance nos esportes com a própria performance física em atividades físicas em atividades diárias e atividades laborais também portanto esse construto já teve algumas outras variáveis já tiveram outras variáveis e a partir dos estudos conforme os estudos do projeto esporte Brasil vão avançando nós temos a perspectiva de disponibilizar quais são os pontos de corte quais são as expectativas de performance para cada uma das variáveis atualmente nós temos a potência muscular tanto de membros inferiores quanto de membros superiores a velocidade agilidade e a resistência aeróbica o cardiorrespiratório como as capacidades físicas que estão dentro deste construto bom a potência de membros inferiores nós avaliamos pelo salto horizontal como vocês já observaram na última aula e o salto horizontal ele é um teste utilizado já há muito tempo em vários países e principalmente relacionados a performance de atletas de diferentes modalidades a potência de membros superiores nós utilizamos o teste de arremesso de medicinibol que assim como alguns outros testes diferentes de arremesso de medicinibol são testes que para crianças possuem uma certa acurácia para identificar a potência de membros inferiores de membros superiores conseguindo isolar a ação da musculatura do tronco e esses testes eles possuem uma validade uma reprodutibilidade adequada quando a gente pensa em relacionar os resultados a performance em esportes como basquete como handball como vôlei e como vários outros e a gente tem uma disponibilidade uma gama de estudos disponível em relação a isso bom a velocidade nós avaliamos a partir do teste de corrida de 20 metros e da mesma forma nós temos diferentes estudos demonstrando a relação entre a velocidade e a performance em diferentes esportes a velocidade e maior engajamento em educação física escolar ou seja maior uma relação com percepção de competência ou seja essas variáveis potência velocidade agilidade elas possuem uma relação muito próxima com o que a gente tem como justificativa para considerar essas variáveis como aptidão física relacionada ao desempenho motor assim como agilidade que é um indicador importante para os esportes coletivos para os esportes de invasão para os esportes de combate enfim bom e por fim a aptidão cardiorrespiratória que é acaba agora junto com a potência de membros superiores e junto com a velocidade circulando nos dois construtos tanto relação à saúde quanto relação ao desempenho com relação ao desempenho nós temos um estudo também desenvolvido pelo projeto Esporte Brasil que é possível a partir desse teste calcular o consumo de oxigênio nós temos uma equação para calcular o consumo de oxigênio e a aptidão cardiorrespiratória ela já foi estudada como a sua associação com a participação regular em esportes com a performance em diferentes esportes coletivos por exemplo e nos mais diferentes esportes a aptidão aeróbica ela é um componente fundamental quando relacionado a performance e a própria manutenção da criança o engajamento da criança na prática de esportes da educação física escolar enfim bom e para avaliar a aptidão física relacionada ao desempenho motor nós temos duas perspectivas no projeto Esporte Brasil a primeira perspectiva ela é chamada de avaliações por normas ou análises univariadas a segunda perspectiva ela é chamada de avaliação por critérios ou análise multivariada a análise univariada ela está relacionada a a gente conseguir analisar uma variável na análise multivariada a gente consegue avaliar mais de uma variável ao mesmo tempo bom as avaliações por normas elas partem de um princípio de que o alto rendimento ou alto desempenho nesses testes específicos possam indicar que essa criança possa ter uma excelência em termos de condição física naquele teste por exemplo nós temos uma criança com uma extrema capacidade de potência de membros inferiores se ele está considerado como um dos melhores nós podemos indicar que essa criança possui altas habilidades relacionadas a potência muscular assim como a aptidão cardio assim como agilidade nós podemos identificar que a criança possui um desempenho excelente possui altas habilidades relacionadas a agilidade e isso pode estar relacionado a alguns esportes que utilizam geralmente os esportes cíclicos que utilizam algumas capacidades específicas esportes coletivos alguns esportes já foram testados nas análises multivariadas e eu vou mostrar logo em seguida então para ficar um pouco mais claro como que funciona a classificação dessa análise univariada nós identificamos pontos de corte a partir do banco de dados do projeto Esporte Brasil que é uma amostra nacional atualmente nós temos cerca de 100 mil dados e nós estamos recalculando refazendo essas análises para trazer para o novo manual novos pontos de corte atualizados e esses pontos de corte eles indicam os valores de percentil ou seja os percentil 40 para baixo ou seja 40% menores desempenhos dessa amostra nacional é considerado como fraco entre entre o 40 e o 59 a gente tem uma zona que é considerado razoável entre o 60 e o 79 bom entre o 80 e o 98 muito bom e o percentil 98 é considerado excelência ou seja os 2% de melhores performances de uma amostra nacional são considerados como valores de excelência e a partir da identificação desses valores que são criados pontos de corte do PROESP exatamente como a gente percebe nessa imagem aqui nós temos uma representação da curva de Gauss os dados da amostra nacional que o projeto esporte Brasil possui são exatamente dessa forma nós temos crianças com o desempenho muito fraco aqui no extremo da nossa curva e nós temos crianças aqui no azulzinho nesse outro extremo com o desempenho excelente então aqui nós temos na linha vermelha o percentil 40 na linha amarela aqui o percentil 59 então nessa zona aqui o fraco o razoável aqui o bom aqui o muito bom e só esse espacinho aqui considerado como excelência a partir dessa identificação atualmente nós estamos desenvolvendo uma nova forma de conseguir realizar essa análise de percentil suavizar essas curvas e desenvolver novos pontos de corte para o novo manual do PROESP a partir de análises de curva que tem uma uma pequena prévia das análises que estão sendo realizadas e a partir daí então nós temos essas tabelas que são os indicadores da expectativa de desempenho em relação à amostra nacional então quando um professor faz os testes nos seus alunos da educação física escolar de uma determinada turma ele pode comparar o desempenho do seu aluno com o da amostra nacional a partir dos pontos de corte do PROESP e aí nós temos para cada idade para cada sexo valores de fraco razoável bom muito bom e excelência lembrando que valores acima do excelência não significam que essa criança é um talento esportivo não significam que essa criança será um atleta de sucesso significa que essa criança possui altas habilidades dentro daquela capacidade física que está sendo avaliada a questão do talento esportivo e a questão da análise multivariada elas são diferentes dessa análise então aqui a gente consegue observar para potência de membros inferiores para velocidade para agilidade crianças que possuem desempenho fraco razoável bom muito bom e excelente para cada idade para cada sexo bom e aí a gente tem para finalizar as análises multivariadas que ela faz parte ela vem de um princípio que faz analisa um conjunto de variáveis para tentar discriminar crianças que possuem características de atletas como que funciona essa análise bom essa análise ela se chama análise discriminante por isso que a gente utiliza o termo discriminar jovens com características de atletas e a análise discriminante ela foi utilizada por exemplo na tese do professor Gustavo da Silva na tese do professor Fábio Santos professor Heraldo Pinheiro do professor Guilherme Caporal todos esses trabalhos identificaram a partir da análise discriminante equações para identificar crianças com características de atletas e agora atualmente o professor Osvaldo também está realizando sua tese de doutorado com essa com essa perspectiva de análise análise discriminante ela nada mais é do que um método estatístico que usa análise de correlação canônica e a partir disso a análise de função discriminante é mais ou menos como se nós tivéssemos um grupo de atletas ou seja a gente precisa ter um grupo que seja a referência do alto rendimento atletas de um clube de uma seleção como foram utilizados em alguns trabalhos e crianças e adolescentes do ambiente escolar por exemplo ou de clubes de escolinhas conforme o estudo vai sendo realizado e essa análise ela consegue exatamente discriminar ela consegue apontar as características que são dos atletas e que a gente consegue identificar as crianças e os adolescentes no ambiente escolar isso pode até ficar mais claro conforme eu vou apresentando as equações para vocês então nessa análise nós temos toda a bateria de testes realizada tanto nas crianças do alto desempenho do clube de uma seleção quanto das crianças do ambiente escolar então é identificado as variabilidades em cada um dos testes por exemplo médio desvio padrão em estatura massa corporal envergadura e todos os testes do PROESP a partir desse grupo de atletas a variabilidade de um grupo de atletas e a variabilidade de um grupo escolares são identificados valores de coeficiente padronizados ou coeficientes estandarizados esses coeficientes eles possuem uma série de critérios com pontos de corte para a gente considerar se o coeficiente é adequado ou não eles vão compor uma equação então eu trouxe alguns exemplos de como que esses coeficientes vão para a equação e como que a gente interpreta isso vamos lá o trabalho do professor Fábio por exemplo foi com futebolistas então ele tinha uma amostra de 173 jovens atletas de futebol de 10 a 13 anos e o outro grupo era de 188 escolares que não participavam de um programa de esporte então a partir dessa análise discriminante foram identificados variáveis para 10 11 12 anos então observem por exemplo aqui nos 10 anos nós temos a flexibilidade mais o valor de equação mais o valor de coeficiente a força e resistência abdominal a agilidade a velocidade e a aptidão aeróbica mais alguns valores que a própria análise discriminante dá essa equação é a equação para a gente conseguir identificar que crianças no ambiente escolar tem características características de atleta de futebol características físicas bom e aí tem a própria análise dá um ponto de corte que acima desse ponto de corte a gente pode dizer que essa criança ou adolescente tem um perfil de atleta de futebol mas vocês vão perguntar bom significa que nem todas as variáveis do Proesp entram na análise não elas entram na análise porém a própria análise discriminante a partir dos seus coeficientes vai nos dizer por exemplo a potência de membros superiores ela não entrou na equação porque ela não é uma capacidade física que consegue diferenciar crianças do ambiente escolar com crianças atletas de futebol no futebol especificamente bom e quais são as capacidades que conseguem flexibilidade força e resistência abdominal agilidade velocidade e aptidão aeróbica e aí então aqui tem um exemplo da equação de 11 anos para vocês conseguirem observar 12 anos e vocês vão observando que os valores eles mudam e a gente pode a partir essas equações elas vão estar disponíveis agora já no novo manual do Proesp a gente pode colocar elas no Excel porque a gente vai colocar lá uma aba para colocar o valor do teste vezes por exemplo 0,029 vai montando a equação depois a gente preenche com os resultados das crianças e consegue ter a análise e consegue ter os pontos de corte já classificados numa tabela de Excel simples professor na educação viso escolar na sua escolinha no seu clube pode estar utilizando bom aqui um outro exemplo dessa vez com atletas de rugby foi a tese do professor Heraldo Pinheiro ele utilizou atletas da seleção brasileira de rugby como grupo de atletas para ser a referência de desempenho e um outro grupo de escolares que também não participavam de programas de esporte então como o rugby possui dois grupos de posições que possuem uma diferença e uma característica física bastante diferente a análise foi feita para os forwards e para os backs diferente então por exemplo no trabalho do professor Heraldo foi identificado que o IMC não o IMC não desculpem a massa corporal é MC massa corporal a estatura a envergadura o arremesso o salto horizontal a agilidade a velocidade e o VO2 máximo lembram que eu falei que a gente tem uma equação para calcular o VO2 a partir do teste de seis minutos entraram na equação dos forwards ou seja a massa estatura envergadura o arremesso o salto ou seja a potência de membros superiores a potência de membros inferiores agilidade velocidade e aptidão aeróbica importante são características que a gente consegue discriminar os grupos identificar escolares com perfil de atletas de rugby forwards e para os backs a massa corporal a estatura a envergadura o potência de membros superiores pelo arremesso potência de membros inferiores pelo salto agilidade velocidade também aptidão aeróbica e aí a gente tem dois pontos de corte para conseguir identificar bom se a criança está acima do ponto de corte ela tem perfil de atleta se a criança está abaixo ela não tem perfil para aquela modalidade e assim como tem um ponto de corte para os forwards tem um ponto de corte para os backs e por fim para demonstrar para vocês a tese a dissertação de mestrado do professor Guilherme Caporal foi com a modalidade handball e aqui ele utilizou um grupo de atletas meninas de handball do Rio Grande do Sul que são atletas da Federação Gaúcha de handball e um grupo de atletas que participa de modalidade handball na escola então o grupo de atletas da Federação foi a referência de alto rendimento nessa idade entre 13 e 14 anos e a partir das análises discriminantes nós identificamos que a flexibilidade a força e resistência abdominal a potência de membros inferiores a agilidade e dois testes específicos de handball que foi uma inovação que esse trabalho trouxe ele além dos testes do Proesp aplicou testes específicos do handball de movimento defensivo e de slalom quicando a bola foi identificado então a equação para identificar crianças com o perfil de atleta ou não importante que todas essas explicações e esses testes que foram adicionados a mais a gente vai descrever no novo manual para que vocês possam usar na escola na escolinha e nos ambientes que vocês estejam utilizando das ferramentas do Proesp BR bom gostaria mais uma vez de agradecer o convite do professor Adroalo e da professora Nelize por participar do curso e de forma geral agradecer a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde por estar nos proporcionando essa parceria do curso fico à disposição de vocês e lembrando que na próximo módulo que é o módulo 4 semana que vem nós teremos a aula sobre digitação dos dados na página do Proesp BR muito obrigado e estou à disposição Obrigada pela entrada já foste muito elogiado aqui no nosso chat muito obrigado agora durante a nossa conversa eu irei disponibilizando os teus elogios que são muito importantes então a partir de agora pessoal está aberto para conversa para tirar dúvidas eu imagino que tenham dúvidas imaginem que vocês estejam que vocês chegaram em casa coletaram os dados e agora estão digitando e precisam enviar o relatório para a escola então tudo isso que o Júlio falou faz parte desse processo então vocês podem deixar as dúvidas para que a gente consiga de alguma maneira deixar tudo esclarecido certo e depois nós iremos então na próxima aula tratar especificamente do nosso site do Proesp não sei se tu tens alguma pergunta pai para fazer eu tenho uma por enquanto mas eu vou ficar à espera das perguntas dos nossos colegas que estão participando bem estão me ouvindo né sim então eu queria só fazer algumas alguns comentários da importância que é o trabalho coletivo são 26 anos de Proesp e tanto os cursos de iniciação científica como os alunos de mestrado os alunos de doutorado que passaram por nós são peças fundamentais na construção desse modelo que hoje foi tão bem explicado pelo Júlio como foi também anteriormente explicado pela crise que se antecederam e assim por diante ou seja um programa de pós-graduação bem planejado né é certeza que somente um trabalho coletivo somente um trabalho coletivo é possível chegar aonde nós chegamos né então eu tenho muito orgulho disso né como eu disse são 26 anos de Proesp e cada vez mais evoluído cada vez mais sofisticado e nós devemos tudo a isso a cada um dos alunos que passaram por lá cada um dos alunos que foram nossos alunos de mestrado doutorado que são científicas claro que evidentemente alguns foram muito muito inseridos muito né conviveram com o caso do Júlio com o caso do Augusto que inclusive convido a todos para a defesa de tese do Augusto na quinta-feira são pessoas que como o Marcelo como a Adriana tantos tantos pessoas que o Júlio mostrou aqui os seus trabalhos que foram fundamentais na construção do Projeto Esporte Brasil eu tenho muito orgulho de vocês eu tenho muito orgulho de cada um de vocês mas eu queria trazer para a Annelise e para a sociedade é um problema não sei se vai ser possível eu cometi um pecado mortal um pecado muito sério quando nós planejamos esse curso eu queria ver a possibilidade de corrigir esse grande erro talvez com uma aula extra uma aula extra né pelo seguinte eu tenho dois trabalhos incrivelmente maravilhosos feito pelo professor Alexandre Carricondi que é sobre a adaptação do Projeto Esporte Brasil para crianças com síndrome de Down e um outro trabalho magnífico da professora Roberta Lenni que foi uma adaptação do Proesp para crianças com deficiência visual e cegas e nós não colocamos essas duas abordagens no nosso curso talvez a gente pudesse fazer uma aula extra convidando os dois professores para apresentar a sua tese de doutorado que também é muito importante quando se discute uma política inclusiva né e esse trabalho tanto do Alexandre quanto da Rosilene são trabalhos da maior dignidade da maior relevância e já peço desculpa ao Alexandre e à Rosilene mas se tivermos chance de ter mais uma aula nós vamos entrar em contato com eles para que eles possam nos brindar com esses com as suas tese também por enquanto é isso parabéns Júlio parabéns Júlio foi excelente tá um abraço sem dúvidas a gente pode combinar depois ou tentar realizar a inclusão de mais um encontro ou talvez nós nos prepararmos para um outro momento ou uma live especial para complementar porque realmente é muito importante né nós falarmos dessa parte tão bonita e tão relevante né pai do nosso do nosso projeto então depois nós combinamos com calma o que que nós faremos sobre isso bom eu tô à espera das perguntas isso há elogios então enquanto isso eu farei uma pergunta eu gostaria de saber Júlio qual é a tua opinião sobre as evidências da importância da aptidão física para a saúde tá e comunicada a essa pergunta que eu já sei mais ou menos o que tu irá responder eu gostaria de saber por que nós ainda como professores de educação física não consegui não conseguimos agir tanto em prol da promoção da saúde e nos diferentes locais de atuação bom acho que de primeira primeira parte a gente não tem mais dúvidas em relação a a importância da aptidão física como um componente da promoção da saúde e como um componente da do tratamento inclusive quando a gente já tem presença de doença ou seja quando a gente modifica aptidão física em qualquer faixa etária a gente já tem evidências muito sólidas em relação ao estado de saúde de uma pessoa embora a gente ainda esteja avançando e abrindo novos horizontes como foi agora o caso da saúde óssea que foi uma perspectiva que a gente agora adota então talvez a gente ainda venha a descobrir muitos outros benefícios da saúde com relação à aptidão física como a gente já tem por exemplo os trabalhos da professora Camila com relação à saúde mental saúde cognitiva com relação a estresse depressão ansiedade enfim e alguns outros componentes de saúde que a gente tem muita atenção à saúde cardiovascular então talvez agora a gente comece também a dar uma atenção maior e cada vez mais o leque de benefícios da aptidão física ele cada vez se abra mais e com relação à aplicação acho que nós temos a cultura de pensar a saúde em termos de tratamento não de prevenção esse é um ponto que nos deixa frágil enquanto a utilização da atividade física do exercício físico mas eu pelo menos percebo que isso tem mudado muito ao longo do tempo a atividade física ela tem começado a ser incluída cada vez mais no hábito das pessoas as pessoas estão percebendo mais a gente tem uma geração de professores que estão indo para a escola para trabalhar na escola com essa perspectiva e a gente tem por exemplo no nosso grupo em outros grupos tantos professores que fazem um excelente trabalho em escola e que pensam na perspectiva da saúde então acho que a gente está no caminho embora esse caminho seja muito árduo muito demorado para mostrar para as pessoas que é importante a gente tem agora a experiência na pandemia a gente sabe que usar máscara ele não resolve o problema mas ele ajuda na prevenção mas nem todo mundo usa então a mesma coisa a aptidão física a gente sabe que ela ajuda que é importante a gente fala 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 mas nem todo mundo adere então é uma construção que vai aos poucos acho que a gente está no caminho embora ainda tenha muito que se vencer me permite uma observação em relação a tua pergunta que eu mais ou menos talvez de uma atitude um pouco reducionista mas em relação a educação física principalmente a educação física escolar eu percebo três perfis claros de comportamento os nossos professores aqueles que dizem claramente educação física não tem que se preocupar com a aptidão física não tem que se preocupar com a saúde isso não é papel da educação física escolar o segundo grupo não a saúde ela é importante mas basta nós darmos aulas teóricas nós conscientizarmos as crianças da importância do exercício e elas farão o exercício e o terceiro grupo que é aquele onde nós compartilhamos é que o papel o treinamento o desenvolvimento a atividade física tem que ser realizada no âmbito da escola ou seja nós acreditamos que é papel da educação física o desenvolvimento de exercícios físicos de atividade física e da aptidão física para desenvolver essas habilidades portanto eu acho que isso é um problema porque aqueles professores que não acreditam nisso certamente jamais estarão ao nosso lado os professores que acreditam só na teoria batem palma para as teorias mas não vão além disso e nós mesmos que trabalhamos na prática com o Profit por exemplo que é o modelo de aula de educação física que inclui atividades de exercícios funcionais enfim nós mesmos temos que adotar ainda muito mais para sabermos se realmente aquilo que é a nossa intervenção na escola tem efeito ao longo da existência dessas crianças então eu acho que é isso que tem que ser pensado e nós que acreditamos nisso é não perder a esperança e continuar batalhando cada vez mais estudando cientificamente como é o nosso caso o caso de vocês nas suas dissertações e teses mas também estudando pedagogicamente para que nós possamos levar os conhecimentos científicos para a nossa para a nossa prática eu fiz uma conversa e a Annelise também teve com o João Batista Freire que é meu querido amigo aqui meu vizinho aqui de Florianópolis e eu conversando com ele vocês sabem que ele é uma pessoa mais do jogo é muito mais das questões da filosofia da pedagogia e ele conversando conosco disse que ele ficou encantado da forma como o nosso projeto é capaz de transformar o conhecimento científico em instrumento para reflexão pedagógica na área da saúde eu acho eu acho que é esse o nosso caminho que devemos seguir em frente muito obrigada é exatamente eu às vezes comento que qualquer especialidade médica que a gente vá hoje os médicos já têm colocado nas nossas receitas faça exercício físico três vezes por semana de caminhada vá à academia duas vezes e nós precisamos entender que através das diferentes manifestações da cultura corporal a escola é o local para isso e principalmente no Brasil que nós temos uma característica de diferença socioeconômica muito grande a gente tem que pensar que é um direito isso na Unesco as crianças a prática do esporte e as condições de aptidão física e é na escola que a gente que elas têm esse espaço imaginem uma criança que não faça educação física na escola que não tem acesso a jogos esportes danças e lutas na escola aonde será que ela terá esse direito e esse acesso então a gente precisa pensar muito bem sobre isso e fazendo um link depois tem várias perguntas eu só vou fazer mais uma aqui que tem um link em relação a isso que tu falaste o meu pai e agora eu complementei a gente sabe que o Proesp ele é uma ferramenta de pesquisa essencial mas ela também é uma ferramenta pedagógica até muitas vezes quando a gente avalia algumas escolas e tem professores que usam o Proesp nós nem precisamos normalmente de comitê de ética porque faz parte do planejamento de ensino desse professor ele inclui o Proesp como uma ferramenta pedagógica uma ferramenta de avaliação e eu queria Júlio que tu falasse um pouco como é utilizado o Proesp como uma ferramenta pedagógica a gente tem alguns exemplos de pessoas professores excelentes que estão no nosso grupo o Marcelo tem o Rodrigo que tem um perfil de educação física muito interessante muito bonito e efetivo na escola dele tem o Vanilson que tem conseguido trabalhar com as abordagens voltadas ao esporte e aptidão física durante a pandemia então eu queria que tu falasse como é que a gente está na pesquisa 20% das crianças são obesas 20% alcançam a zona outros não a zona de saúde outros não mas e como ferramenta pedagógica como é que tu vê essa utilização muito obrigada sim um aspecto importante que geralmente eu até converso com os meus alunos do curso de bacharelado a gente quando vai procurar um personal ou vai entrar numa academia ou algum professor profissional que seja para trabalhar com atividade física exercício físico se ele faz uma boa prescrição é porque ele faz uma avaliação antes periodicamente ele vai fazendo avaliações para ver se a gente está atingindo as metas os objetivos por que essa perspectiva a gente não pode adotar na escola também não numa perspectiva assim de eu vou passar quem atingiu tanto vou rodar não mas na perspectiva de eu conseguir observar se as minhas aulas estão cumprindo os objetivos se os meus alunos estão evoluindo se o trabalho que eu estou realizando em aula eu consigo atingir os níveis de promoção da saúde adequado ou não então a gente tem alguns exemplos de professores que utilizam a bateria do Proesp duas três vezes por ano no seu planejamento no seu plano de ensino anual e fazem isso já há cinco seis dez anos então é uma um aspecto que é interessante sim imagine a gente ter a possibilidade de sair lá no ensino médio e o professor te entregar um histórico de aptidão física um histórico de crescimento todo ele em termos de relatórios a gente leva uma bagagem da educação física muito grande e o professor ele pode utilizar por exemplo para o seu próprio planejamento para a divisão de grupos pode utilizar para a organização da sua aula nós 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 realizamos na pesquisa que nós realizamos na escola uma tarefa muito simples que foi realizamos o teste de seis minutos dividimos as crianças em grupos conforme o desempenho e essas crianças elas faziam os exercícios juntos nas estações e a gente conseguia ter um controle bastante interessante da intensidade do exercício a partir disso e a partir das novas avaliações a gente ia modificando os grupos essa é uma das formas utilizar por exemplo as equações um projeto muito muito legal que tem acontecido lá em Pelotas que é o projeto do professor Heraldo utiliza as equações para convidar as atletas para fazer parte da equipe de rugby as atletas que tem característica a partir da própria utilização dessas dessas equações inclusive algumas meninas que foram no projeto social da educação física escolar chegaram à seleção brasileira de rugby é uma perspectiva já disse outra por exemplo eu tenho alunos que eu faço duas três avaliações eles estão continuamente na zona de risco eu posso dar uma orientação para os pais sobre o hábito de vida sobre incorporar atividade física fora da escola participar fazer ele participar se engajar mais nas aulas de educação física então assim as possibilidades são enormes quando a gente tem avaliação para organizar planejar e avaliar resultados metas objetivos bom essas possibilidades são algumas das infinitas possibilidades eu acho até que dá para puxar tem uma pergunta ali da Marja que perguntou sobre o novo manual qual que vão ser as mudanças no dia a dia da escola na verdade sim a gente não vai ter muitas mudanças mas a gente tem a inclusão de novos testes na aptidão física relacionada à saúde então passa a ter uma nova perspectiva de analisar a aptidão física quando digitar os dados no teste o relatório é diferente a gente vai ter no novo manual as equações para a gente poder utilizar para os professores poderem acessar no próprio manual as equações descritas os pontos de corte do desempenho motor a gente está atualizando eles agora considerando os dados mais atuais que nós temos no banco de dados do Proesp até dezembro de 2019 então são pequenas modificações que nós vamos a partir de estudos que nosso grupo vai realizando vão melhorando vão deixando mais adequado e muitas vezes vão mudando de opinião conforme a gente vai avançando em termos de estudo e essa divulgação que a gente vai fazendo ela ajuda nessa perspectiva a gente podia adicionar aí a nossa tentativa que a gente tem pensado e já houve algumas propostas do aplicativo do Proesp que isso vai facilitar muito também os professores e a ideia também é fazer um aplicativo que os próprios adolescentes por exemplo no ensino médio eles possam digitar os seus dados ter envolvimento com a aula de educação física através do aplicativo então a gente tem pensado bastante sobre isso para facilitar a digitação do professor que aí os dados eles podem gerar imediatamente o relatório mas também o envolvimento dos alunos dos pais na educação física escolar pai tu queres complementar com alguma coisa? não? estou sem o microfone peraí tem muitas coisas quando se fala em educação física escolar quando se fala em aplicação a questão da avaliação por exemplo da educação física acho que tu falasse muito bem a avaliação na educação física do meu ponto de vista não serve para aprovar ou reprovar ninguém a avaliação serve exatamente para avaliar o nosso trabalho a que ponto o nosso trabalho está trazendo bom proveito para as crianças a que ponto essas avaliações nos permitem aperfeiçoar as nossas aulas então não dá para imaginar que nem era lá no tempo em que eu era estudante que uma criança que não fizesse por exemplo que fosse fraca no PROESP rodava repetia o semestre o ano isso não faz sentido nós temos que entender o PROESP como um instrumento de avaliação para melhorar a nossa prática pedagógica e aquelas crianças que estão em uma zona de risco que estão com dificuldade essas crianças merecem a nossa atenção e mesmo assim os talentos merecem a nossa atenção então o PROESP como ferramentas de avaliação não é para reprovar ninguém e nem para excluir ninguém é assim que nós professores temos um instrumento temos dados para que a nossa prática pedagógica possa avançar para todo é e uma coisa que é importante nós chamarmos atenção que nós defender o nome do projeto que tem o PROFIT que são os 15 minutos de formação corporal que o Augusto irá apresentar no último módulo ele visa 15 minutos de exercício voltado para as habilidades motores e para a aptidão física mas a seguir a essa parte inicial da aula nós trabalhamos no PROESP com as diferentes manifestações da cultura corporal então nós defendemos o desenvolvimento da aptidão física e do desempenho motor através do ensino das manifestações da cultura corporal futebol basquete judô capoeira andebol agora tem os beats todos né então isso é importante né nós enfatizarmos que é isso que nós defendemos é o ensino das manifestações da cultura corporal todavia nós sabemos que nós somos os únicos professores na escola que somos responsáveis pelo movimento né pelo desenvolvimento motor e nós precisamos ter ferramentas onde nós consigamos perceber se a gente está alcançando nossos objetivos né bom Júlio vou passar então a pergunta da Marina tu já deve ter lido eu já pensei bastante sobre essa pergunta eu vou passar vou colocar aqui para todos verem a Marina então quer saber se os pontos de corte dos testes de aptidão física são os mesmos tanto para crianças obesas quanto para crianças não obesas visando toda a dificuldade de uma criança obesa frente aos testes físicos sim uma questão importante né que a gente tem que salientar os trabalhos que deram origem aos pontos de corte tiveram muito cuidado na hora de selecionar as crianças selecionar a amostra então os trabalhos quando a gente considera com grandes amostras como foi o trabalho da professora Adriana para a saúde músculo esquelético o trabalho do professor Gabriel todas as crianças que estão participando ali a gente tem crianças obesas com sobrepeso eutrófico que fazem esporte que não fazem que fazem atividade física que não fazem então todas essas crianças elas entram na análise então o ponto de corte quando ele é proposto ele já considera que nós temos essa diversidade na própria na própria amostra então é por isso que quando a gente utiliza na educação física escolar todas as crianças fazem o teste e a gente aplica o ponto de corte da mesma forma até porque por exemplo se nós retirássemos na hora de calcular o ponto de corte as crianças com obesidade possivelmente esse ponto de corte ficaria mais brando porque as crianças com obesidade elas têm uma relação muito forte com os fatores de risco cardiovascular a gente não pode retirar elas da análise assim como se eu vou fazer a análise de saúde musculoesquelética eu percebo que tem uma criança com um alto desvio postural e eu retiro ela na verdade elas têm que estar na amostra justamente para a gente ter os extremos para a gente ter a perspectiva da curva normal em termos dos indicadores de risco em termos do próprio desempenho do teste então pode pode aplicar e pode os pontos de corte eles são aplicados para todos os perfis das crianças obviamente que como o professor Adrualdo falou nós temos algumas adaptações dos testes quando a gente trata de crianças com algum tipo de deficiência como por exemplo os testes para as crianças com síndrome dedal eles têm alguma adaptação na logística do teste e também nos pontos de corte e nas crianças com deficiência visual ou cegas a gente tem uma grande adaptação na logística do teste para poder a criança se engajar e realizar o teste de uma forma correta então essas são algumas adaptações que alguns que os estudos que o professor Adrualdo mencionou mas em termos do ponto de corte a gente pode utilizar de forma tranquila queres complementar pai? não só queria salientar talvez até saindo um pouquinho do rumo já que a Marina falou sobre obesidade que esse é alguma coisa que nós precisamos realmente ter muita consideração muito cuidado com isso é importante colegas nós entendermos que a obesidade é uma doença uma doença muito séria inclusive eu estou lendo o livro Gene do Siddhartha Makaji tem uma parte que fala sobre obesidade ele conta a história da obesidade a questão da genética da obesidade demonstrando que realmente uma das doenças mais severas porque ela é o gatilho para várias outras doenças infecciosas e coisas desse tipo o que me preocupa muitas vezes é que nós professores ficamos achando que falar de obesidade é preconceito não não é preconceito não é possível nós transformarmos a obesidade numa coisa normal e inclusive como é que eu vou dizer enfim achar que todo mundo que fala da obesidade tem preconceito é uma fobia não não é fobia assim como eu não tenho fobia com quem tem diabetes mas eu tenho que tratá-la eu não tenho fobia contra que tem doença que é hipertensão eu não tenho fobia com pessoas obesas mas eu não posso glamourizar a obesidade então uma coisa é ter preconceito excluir outra coisa é eu desconhecer da necessidade de nós professores de educação física interferir na questão da obesidade de crianças e jovens principalmente crianças e jovens que como sabemos possivelmente poderão se transformar em adultos também obesos com todos os riscos que correm então é importante levar em consideração esses aspectos vamos nos preocupar sim com a saúde das crianças e exatamente não esquecer que o principal prevenção a principal prevenção e o tratamento da obesidade ela está exatamente relacionada com a nossa disciplina na escola junto com a nutrição então a gente precisa evidenciar isso e também Marina sem dúvidas os nossos pontos de corte eles são feitos para detectar crianças exatamente com com perfil com perfil de risco cardiometabólico então a gente não pode de forma alguma retirar as crianças obesas mas sem dúvidas a gente precisa nas nossas aulas dar uma atenção maior para nossas crianças obesas porque a gente percebe quando nós vamos fazer o Profit que inclusive diminui bastante o ritmo de uma estação quando envolve uma criança que tenha sobrepeso ou obesidade então a gente eu tenho bastante tempo pensado em fazer um projeto onde a gente consiga fazer uma avaliação bem profunda e enfatizar bem essa questão do aprendizado das habilidades motoras das crianças com obesidade isso é muito importante de ser pensado sem dúvidas bom pergunta do Professor Ciro Júlio o que falta para que o monitoramento e a promoção da atividade física se torne uma política essa é difícil essa é difícil porque a gente precisa é melhorar a nossa cultura política no Brasil antes de pensar em inserir outras coisas quando se trata de política é difícil responder porque existem tantas prioridades antes da promoção da saúde em termos de pensar política que é difícil linkar o que vem primeiro então a gente precisa primeiro combater o que nos faz muito mal atualmente né valorizar as universidades a gente precisa voltar a valorizar a educação a gente precisa voltar a promover educação de qualidade para as pessoas e deixar de achar que tudo que se faz em universidade de tudo que se faz como o próprio Proesp que é que é de uma universidade pública e aproveitando que eu vi que tem uma pergunta de quem pode ter acesso a esse material qualquer pessoa pode ter acesso a esse material entra no site do Projeto Esporte Brasil a próxima aula vai ser só sobre o site pode acessar o manual a gente tem no último levantamento que nós fizemos quase 6 mil professores e treinadores que utilizam o Proesp pelo Brasil todo então assim como o Proesp várias outras coisas só que a gente precisa escolher melhor talvez né os nossos representantes para que eles possam pensar mas isso é um problema cultural que estamos longe de resolver e atualmente mais longe ainda é eu acho que num país aonde o ministro da saúde é um general num país aonde o ministro da saúde sugere cloroquina e é muito difícil imaginar uma política realmente responsável que possa exatamente se tornar uma política de estado É importante também nós evidenciarmos que existe sempre as tentativas mas que as coisas elas são difíceis e também acho que a gente tem que puxar um pouco quando a gente fala em política pública puxar um pouco também para o nosso lado quando a gente vê que há uma desmotivação muito grande dos professores de educação física que são aqueles que tem que iniciar eu digo sempre isso nas minhas aulas vocês são os futuros professores e se não forem vocês provavelmente a educação física vai desaparecer se nós não dermos legitimidade se vocês não saírem de uma aula dentro da universidade com a certeza do papel essencial de vocês como na formação global das crianças a educação física vai desaparecer então a gente precisa também fazer esse trabalho dentro das nossas instituições bom deixa eu ver tem mais uma pergunta eu estou há 26 anos o projeto esporte Brasil já foi parte da política de estado do ministério do esporte saiu aquele ministro sai fora o projeto o projeto depois o projeto foi colocado como o sistema de avaliação do grande projeto que era o segundo tempo então as crianças do segundo tempo todas elas seriam avaliadas pelo projeto esporte Brasil por desafetos políticos e por antipatias e simpatias toca o gerente sai fora então nós não temos nunca uma continuidade porque as nossas políticas são mais baseadas em interesses e personalismos do que propriamente numa política de estado quer dizer o esporte Brasil continuou pela nota pelo nosso caminho pelo nosso projeto mas ele já foi no ministério do esporte ligado ao alto rendimento já foi ligado ao esporte escolar esporte através do segundo tempo já foi um tempinho e aí o cara que entra não gosta de aptidão física ele gosta do Foucault e aí abandona e retira essas coisas então realmente a questão política é muito muito difícil quem lhes fala aqui é uma pessoa que junto com o Proesp iniciou no governo do FHC ali que o projeto entrou graças ao grande apoio do Lars Gael depois nós seguimos do governo Lula os dois governos Lulas seguimos no governo Dilma ou seja e nesse caminho ora estava dentro ora estava fora ora estava dentro ora estava fora não dependia realmente de uma política e sim daqueles que estavam no comando na vez Bom, Júlio vou fazer então mais uma pergunta do professor Ciro e depois eu tenho mais uma também para realizar e pessoal nós estamos com 20 minutos ainda por favor deixem suas perguntas e comentários tá o professor Ciro está perguntando se não deveria ser adotada um procedimento padrão que possibilitasse a avaliação e o acompanhamento das crianças ao longo de toda a vida escolar eu acredito que seria um dos maiores avanços que a gente pudesse adotar isso como um procedimento padrão dentro da educação física na escola comento às vezes com meus alunos a gente chega vai num médico cardiologista há 28 30 anos vai pela primeira vez o médico geralmente pergunta tem algum algo que possa me demonstrar o teu histórico imagina a pessoa poder levar um histórico de aptidão aeróbica ao longo de toda a infância e adolescência é algo assim inimaginável mas é algo que a gente tem possibilidade de fazer se tu faz um teste por ano tu pode acompanhar então são inúmeras as possibilidades como a gente já falou aqui eu acho que se nós a gente tem um professor o professor Rodrigo lá em General Câmara ele faz isso tem alunos com 25 30 anos que foram alunos dele na escola que tem acesso ao histórico de aptidão física ao longo de todos os anos escolares isso é algo que a gente leva para a vida toda e muitas vezes pode ajudar de uma forma que a gente nem esperava e que fora isso para o professor cada vez se qualificar mais poder planejar melhor as suas aulas atingir os seus objetivos o professor tem algo para oferecer para os pais olha precisa incentivar mais o teu filho a fazer atividade física o pai tá tudo bem olha eu vou te mostrar ao longo dos 3 anos ele está em zona de risco a saúde ele pode desenvolver problemas a gente oferece um material de muito mais qualidade do que uma simples fala então isso poderia ser um excelente avanço a gente tem exemplos de professores que fazem isso professor João professor Marcelo já tem adotado já há um bom tempo dá certo é uma questão de a gente conseguir implementar volta na questão anterior em termos de política se tornar uma política de estado uma história engraçada Júlio que vem que tem a ver com isso foi eu tenho dois sobrinhos eles têm quatro anos então foram fazer inscrição num colégio em Porto Alegre no adventista colégio adventista e a professora disse para minha cunhada mãe a gente só queria dizer que aqui a educação física não é brincadeira eles fazem exercício eles correm eles pulam duas vezes por semana e a gente ainda aconselha os pais a fazerem o esporte no contraturno que a escola oferece falou bem assim quatro anos e eles disseram duas vezes por semana e é levado a sério e não é brincadeira então uma escola que dá valor ao nosso papel como professores a nossa disciplina e as suas obrigações e o seu local na formação das nossas crianças bom Júlio um parêntese rápido no final da última semana eu participei de uma aula com o professor Van Nilsson que também é nosso colega do Projeto Esporte Brasil com os alunos e com os pais dos alunos dele crianças de cinco, seis, sete, oito até onze anos os pais todos numa numa chamada de vídeo pelo Google Meet tava falando um pouco sobre esporte saúde a saúde óssea como que a gente pode cuidar e era impressionante as crianças e o professor Van Nilsson já tá na escola há três anos já se não me engano as crianças falando assim ó eu gosto muito de fazer a aula de futebol e a outra menina eu gosto muito da aula de basquete e a gente tem os exercícios antes e agora o professor falou sobre os testes eu lembro que a gente fez um de corrida e aí uma mãe falando na chamada de vídeo ah é verdade eu lembro que meu filho chegou em casa contando que fez os testes e a gente tem o professor Van Nilsson nos entrega as coisas então assim é uma coisa que dá certo as crianças se engajam todo mundo sai ganhando quando a gente se adapta e é a gente vê esses exemplos assim e agora eu vi que tinha um comentário também de um professor que utiliza o teste do ProEps que está na tela agora dá certo quando a gente implementa e faz constantemente só tende a dar certo pai queres falar tu tá mutado é talvez o um pouco sei lá talvez essa influência na escola adventista seja fruto do professor Fernando da professora Luciane que foram nossos mestrando e ele mestrando doutorando que inclusive a escola adventista foi uma fonte muito grande de dados para os nossos estudos a escola adventista é uma escola e realmente a educação física é levada muito a sério é um exemplo bom Júlio eu queria te fazer uma pergunta que eu acho interessante até para a gente fazer um link final com a parte do desempenho tá que é teu comentário provavelmente tu deve estar bem por dentro sobre os estudos do professor Falkenbach tá que ele defende muito 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 a importância de todas as variáveis relacionadas à força né desde a infância e adolescência né então ele defende claramente que a aptidão física a aptidão cardiorrespiratória é importante mas ele diz que hoje a gente vive um uma doença infantil que é a falta de desenvolvimento adequado de força das crianças não é perda de força as crianças não têm os níveis adequados de força esperados para a idade dela e que isso se relaciona com a saúde numa perspectiva geral também né e não só com doenças associadas às questões ósseo ósseo musculares mas também cardiometabólicas e sem falar de qualidade de vida e do próprio capacidade de envolvimento das crianças no dia a dia em brincar correr pular e saltar então eu queria que tu falasse um pouco que eu acho muito importante a gente evidenciar né muitas vezes nas disciplinas tu deixa a mesma disciplina que eu dou na Ezefeed os alunos chegam e dizem ah professora eu gosto de treino de força mas eu sei que não pode trabalhar com treino de força lá na escola né daí eu sempre pergunto por que que não pode vamos fazer um crossfit adaptado vamos fazer uma sei lá eu entendeu por que que não pode então a gente precisa dar um fim a essa cultura de que o treino de força a força não é importante então pra fazer também já um link com as questões de agilidade velocidade queria te ouvir um pouco sobre isso por favor obrigado tem um mito muito forte ainda em relação ao treino resistido né ao treino de carga com relação a criança principalmente que é em relação ao crescimento foi muito mais forte tem sido menos mas ainda assim a gente ainda ouve muitas pessoas falando e pensando que uma criança que faz treino resistido faz um treino de força uma musculação por exemplo de 6 7 anos ela vai parar de crescer por conta de lesão nas cartilagens do crescimento e a gente e bom a gente já tem uma gama de evidências mostrando que é o contrário tanto os impactos a sobrecarga e a própria contração muscular elas induzem os ossos a se calcificar mais e a gente tem um melhor crescimento da criança inclusive então de fato quando vários trabalhos bem atuais agora sim do professor Fagba ele fala assim o seguinte bom a saúde cardiovascular ela é importante porque as doenças cardiovasculares elas são a principal ainda causa de morte no mundo mas nós podemos vir a desenvolver vários outros problemas de saúde relacionados a aptidão física como um todo porque a gente tem a perspectiva de pensar a saúde em termos de doença mas quando a gente pensa a perspectiva de qualidade de vida engajamento em atividades participar de esportes a própria saúde mental que envolve essa questão de socialização a gente tem que pensar a aptidão física como um todo uma criança que não tem uma a gente teve experiências já nas várias avaliações que a gente fez né cidade afora crianças que não conseguem fazer um abdominal é uma criança que geralmente ela não se engaja nas atividades da educação física ela não quer participar das atividades se os no recreio na hora que as crianças estão auto gerindo as brincadeiras as atividades ela não quer se engajar e isso é bem provável que essa criança não se engaje em atividades ao longo da vida então a gente tem que ter essa preocupação com a aptidão física como um todo e por exemplo bom a gente pensa na questão da saúde mas a questão da performance esportiva do desenvolvimento atlético em longo prazo da gente ter atletas em longo prazo e da gente ter pessoas engajadas com esporte amador pessoas engajadas com esporte de lazer pessoas engajadas com práticas esportivas esporádicas isso também passa pelo desenvolvimento da aptidão física como um todo desenvolvimento global da aptidão física então é muito difícil a gente pensar que uma pessoa que foi sedentária ao longo de toda a infância não tem um nível de força não consegue se abaixar para amarrar o próprio calçado porque tem um nível de flexibilidade extremamente comprometido vai aceitar um convite para jogar um vôlei na praia quando vai visitar os amigos tem uma relação então essa é a preocupação a gente precisa a gente precisa ter atenção com todos os componentes e aí a gente pensa a saúde no geral no desenvolvimento humano geral da pessoa pai quero você fazer algum comentário não, não tá ótimo inclusive nos nossos testes nas nossas pesquisas nós temos encontrado uma relação da agilidade com a saúde mental e com a cognição então de todas as variáveis da aptidão física a gente tem trabalhado bastante com análises de rede onde a gente tem uma visão mais ampliada mais multivariada das relações a gente tem percebido que de todas as variáveis de aptidão física apesar de todas estarem relacionadas a que faz o link com a cognição e com a saúde mental a que faz o link da aptidão física com a cognição é agilidade e por aí depois a cognição tá aparecendo como um fator de proteção pra saúde mental das crianças né então evidenciando que a gente na escola precisa né também trabalhar com as variáveis que ora eram só relacionadas ao desempenho e agora tem sido relacionadas também a saúde né eu ia até fazer um comentário que eu acredito muito mesmo que ao longo dos próximos estudos conforme a gente vai avançando a gente vai chegar ao ponto de considerar aptidão física como uma só e todas as capacidades físicas se relacionando tanto com a saúde quanto com o desempenho lá no início quando a gente começou a desenvolver os estudos da minha tese nós imaginávamos que os quatro testes da aptidão física relacionada ao desempenho pudessem passar pra saúde foram dois que se confirmaram mas a agilidade agora a gente vai vendo com outra com outra condição de saúde então eu acho que a gente vai chegar nesse ponto vai descobrindo novas novas indicadores de saúde que estão relacionados e no final a gente vai ter uma um pensamento global da aptidão física conforme a gente vai avançando já foi assim já dividiu já voltou acho que com com o passar do tempo nós vamos chegar nesse ponto vamos só torcer que não saia da escola a educação física pra que a gente consiga chegar a esse ponto porque a gente for pensar no ensino médio ela parece não ser tão importante assim quanto nós imaginávamos numa perspectiva política então bom pessoal não sei se alguém tem mais alguma pergunta nós estamos chegando ao fim nós ainda temos sete minutinhos pra fazer perguntas ao professor Júlio vocês não ficaram com dúvidas em relação às avaliações do desempenho as diferenças entre normas e critérios não sei se ficou tudo bem esclarecido não há nada a a a perguntar se não tiver uma pergunta eu queria fazer uma última tá posso fazer a última Júlio e pro meu pai pra vocês dois tá só fazer uma pergunta e depois eu passo a palavra pra vocês por que a necessidade de se criar critérios e normas específicos pras crianças brasileiras se existem outros internacionais essa é a minha pergunta Júlio eu vou iniciar a resposta aqui porque isso tem muito a ver com a história do PROESP né numa das nossas nossos encontros nós já falamos sobre isso rapidamente é que esses testes do PROESP não foram inventados né pra ser diferentes pra querer fazer uma bateria específica que tenha a patente do projeto esporte Brasil né veja que nós começamos a aplicar o PROESP nós começamos com o Fitness Gram porque se nós conseguimos aplicar o Fitness Gram na população brasileira tava ótimo pra comparar os resultados com os americanos com os europeus enfim o que aconteceu é que os testes do Fitness Gram não estavam adaptados às nossas culturas à nossa cultura então por exemplo o teste de abdominal né a gente perdia inumidade de tempo pra ensinar a criança a fazer aquele deslizamento com a mãozinha ali né enfim o teste do 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 vai e vem né do ioiola seja o que for é um teste que exigia material sofisticado e não era adaptado às crianças esse é um aspecto nós passamos depois o que passamos pro antes do Fitness Gram foi o Physical Best Physical Best que os pontos os pontos de corte os critérios eram absolutamente elevados demais ou seja nenhuma criança nossa seria saudável usando o padrão do Physical Best depois depois também Fitness Gram também o Eurofit então o que que foi necessário foi necessário adaptar alguma coisa que estava adequado pra nossa cultura é importante dizer isso é importante falar isso porque me permite analisar mais só uma história que eu não sei se eu já contei aqui se eu contei você me avisa e eu paro foi quando eu debati isso com os criadores do Fitness Gram foi num congresso na Universidade do Porto aonde eu vivia dizendo o Fitness Gram não funciona no Brasil o Fitness Gram não funciona no Brasil e muitos professores inclusive na Universidade do Porto sentiam que eu fazer errado que não soube aplicar que era distúrbio que bobagem é essa e um deles me desafiou vai estar no congresso lá no Porto perante os caras então fala pra eles isso claro que eu falei cheguei lá e falei olha professores com todo o respeito mas nós temos muita dificuldade de aplicar o Fitness Gram no Brasil tá bom terminou a reunião foi coisa depois nós fomos almoçar e o Trô de Bouchard era um dos fundadores do projeto do Fitness Gram junto com o Bal e com outro belga lá que já falecido inclusive saiu comigo caminhando e disse professor você não tem toda a razão o Fitness Gram não foi feito pra ser um padrão internacional ele foi feito pra que os professores fossem atualizando e organizando só que isso caiu na moda e aí a gente ficou nessa inclusive ele nos contou como é que eles criaram os pontos de corte da resistência aeróbica eles pegaram o VO2 dos adultos e foram tirando um mililitro por quilograma de peso por minuto pra cada idade não havia por exemplo resultados empíricos como nós fizemos aqui então realmente tem que ser testes adaptados a cultura por exemplo vou mais um pouquinho desculpe na África o que acontecia na África lá naqueles anos 1990 91 que recém a África Moçambique principalmente havia saído das guerras havia incrível níveis de desnutrição crianças muito desnutridas depois veio a AIDS também foi uma coisa muito séria lá o que acontecia que as crianças as crianças africanas subnutridas com sérios problemas iam muito bem nos testes de fitness gram mas por quê? porque é uma comunidade é uma cultura que passa o dia inteiro dançando pulando cantando e jogando então ou seja quem tem consideração esse aspecto todo da cultura enfim não sei se eu respondi a pergunta Annelise mas foi isso também mais ou menos exatamente essa era a minha pergunta Ana Júlia tu querias falar mais alguma coisa para nós encerrarmos então temos um minuto eu só queria dizer uma coisa aqui em relação a pergunta da Marina sobre obesidade que ela que há muita gente que diz a obesidade é genético então não tem muito o que fazer hoje nós sabemos que não existe o gene da obesidade o que existe são vários genes espalhados pelo corpo todo que se associam à obesidade e que esses genes dependem de gatilhos ou seja depende de questões externas que vão agilizar este gene ou o outro ou outro ou outro o que significa que nós temos diferentes tipos de obesidade e portanto é muito importante que a gente considere isso para poder também atuarmos na perspectiva de que através da atividade física do exercício físico da aula de educação física uma boa nutrição é possível desenvolver gatilhos que possam melhorar o cuidado com a obesidade muito bom pessoal então conforme o combinado vamos encerrar o nosso curso são meio dia e um agradecendo mais uma vez essa manhã agradecer o professor Júlio a professora Droaldo foi excelente o professor Júlio foi muito muito bom tragam as dúvidas nós temos mais duas aulas a nossa próxima aula é segunda-feira tragam as dúvidas não fiquem com dúvidas para que a gente possa esclarecer e ajudá-los por aqui nós estamos à disposição quinta-feira tem a defesa de tese do Augusto pode convidar o pessoal e também em relação a todas vou fazer agora uma uma sessão de convites convidá-los a visitar o site da sociedade o site da revista brasileira de atividade física e saúde o site do Proesp onde nós temos vários teses dissertações à disposição vídeos dos testes o manual livros de pesquisa à disposição e também convidá-los pelo YouTube do Proesp Brasil a participar da banca de doutorado do professor Augusto que também vai envolver o Profit que é o nosso projeto o nosso programa de intervenção para as aulas de educação física clubes e esportes etc que será então na quinta às 10 às 10 às 10 horas tá então nos encontramos lá se não for na próxima segunda às 10 horas muito obrigada a todos mais uma vez obrigada ao Projeto Esporte Brasil e à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde por essa oportunidade por esse excelente momento de discussões conversas e principalmente de um aprendizado de um conteúdo que na minha opinião é muito aplicável a nós professores de educação física não esquece eu quero agradecer ao Guilherme que está na retaguarda o nosso anjo da guarda o Guilherme qualquer dia ele vai aparecer eu prometo um beijo a todos pessoal muito obrigada Júlio mais uma vez pai obrigada uma semana maravilhosa para todos tchau 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 ótima semana obrigada fui